Salve, salve amigos! Everaldo Pinturas aí, certo? Vai mostrar pra gente como a gente faz, como vocês fazem, certo? Uma forma, né? Tipo esse aqui, ó, estrelinha. Ele fez a estrelinha essa forma e coloca estrelinha em vários cantos, né? Tá fazendo esse trabalho aqui o Everaldo. E agora ele vai fazer uma forma de caveira, né? Olha aí, ó. Ele tá ali no molde ali, beleza? School, em inglês, não é isso, Everaldo? É. Aí ele tá concentrado aí, ó. Primeiro ele risca. Isso aqui tá sendo numa cartolina, né, Everaldo? É. O papel quanto mais grosso, melhor? Não, grosso pra poder durar muito tempo pra você usar, mas a parte de ser filha é bom porque você pode cortar rapidinho, não é isso? É mais fácil de cortar, né? É, mas pra durabilidade é bom uma... Isso aqui, ultimamente, a galera tá fazendo corte a laser, né? Já não faz mais trabalho manual, não. Mas o Everaldo Pinturas, um artista da rua. Como eu sou um primata, né? Primata. Primativo. Eu sou tataraleta de Van Gogh e Da Vinci. Olha aí, cara. Se Leonardo da Vinci, por que é que o Everaldo não pode dar dois, não é verdade? É, o meu Everaldo já curou já. Olha aí. Já desenhou a caveirinha aí. Qual é o próximo passo, Everaldo? Vamos fazer o corte ou o corte. Aí o corte se costuma cortar com estilete, né? Ó, ele já tá aí com a sua arma branca. Se o raio passar, ele leva dois, chibatada. No caso aí, tu vai cortar... Ó, começou. Já começou já a arte entrando aí. O cara que é ninja, vou nem atrapalhar não. Ele vai fazer várias caveirinhas dessa aí, pra gente colocar ao redor daqui do nosso tambor. Beleza? Ah, então tu faz... Ah, cara. Tu não recorta não, né? Tu moldela, né, cara? É, eu também. Meu chapa. Ah. O cara pensa que é fácil. Talvez não seja muito difícil. Não requer prática nem tem pouca habilidade. Mas, na verdade, aqui requer habilidade e prática, né? É. Se um besta como eu for pegar pra fazer isso aí, a primeira coisa que ele faz é torar dois dedos. Nossa, por aí. Né? Em vez de uma caveira, fazer um... É, num... Um porco. Vai ficar caveira só eu, direto. Olha aí, já tá dando formato aí, que vocês vão ver como é que vai criando aí. Quem sabe faz ao vivo. Ele tá fazendo aí corte, recorte. Vamos torcer aqui pra ele torar um dedo, pro vídeo ficar mais emocionante. Né? No final. Não torar o dedo agora não. Beleza? Tá fazendo aí, do final a gente chama vocês. Eu tenho. Olha aí, mancho. Onde foi que tu pegou a foto do meu pai, hein, cara? A foto da lágrima que eu fiz a boa. Olha a parte do dedo, a gente chegou por... Olha a tensão, a tensão, a tensão... Chegou nos dentes, é... A parte mais delicada. Dentro do pouco, eu tô fazendo foto, ó. Nem um, mas não quebrar. Cuidado. Muita hora nessa calma, hein, cidadão. Essa parte é massa. O Everaldo contou um fato interessante aqui, que a gente pode fazer essa moldura aí, modelagem aí, com o que você quiser. Pode desenhar rosto de pessoa, né, Everaldo? Isso, pode ser um espaço. Ah, fácil. Pode ser um carro, uma bicicleta. Isso. O que você quiser, né? Flores, isso aqui é massa demais. E aí, o trabalho que dá é só fazer, depois é só sucesso. É, é isso, é. Você recortar é uma coisa de nojenta, mas com o cara pega praxe, aí outros 500, entendeu? Porque isso aqui, foi isso que no passado, eu era um bicho de sete cabeças, mil cabeças. Hoje em dia, ó, aqui, ó. Aí, passando o carro da tapiocazinha, vamos aproveitar e vamos comprar uma tapiocazinha pra merenda. Comer uma tapioquinha aqui, e agora o cara da tapioca... Carro da tapiocazinha, na minha terra isso aqui é uma bicicleta, mano. Tapiocazinha, show de bola, não dá seis. Mela três, deixa três sem ser melado. Nardina aí na sua baica, aparecendo aí, certo? E aqui é Everaldo Pinturas aqui, dando trato. É, Everaldo Pinturas, ocorreu um erro aí, né? E a gente corrigiu com... Umas fitas aqui, bicho. Umas fitazinhas, você pode colocar a fita crepe, né? Sim, olha só a outra, aquela só, aquela aqui, só a metade. Espera aí, vou desenhar aquela só a metade aí. Da hora, hein, Everaldo. Eita, mano. Loucura, meu irmão. Isso, meu bem, gente. Aí o Everaldo já tá fazendo aí agora outro modelo de caveira, né, Everaldo? Sim. Tenha uma vantagem, com esse soldado simples, pode ser dois bifomos, certo? A vazada, né? E a normal. Veja bem aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Pronto, cordeira. Essa aqui, ó, eu volto, ó, fica a poeira, fica a cor do fundo original. E aqui, a cor que eu enchei vai até ficar, por causa do branco, fica o branco. Entendeu? Entendi. Então, são duas formas aqui, né? É isso. Que o cara, quando for pintar, ele vai sujar o dedo. Não, não. Ele, com experiência, ele... Pintou que não se melar, meu irmão, não é pintor, entendeu? Principalmente com o trato de Everaldo Pinturas. A lenda, entendeu? A lenda. É, gostou? Lenda viva. Agora vai começar os trabalhos aí de pintura? Eu tô ansioso aí pra ver, cara. Ou vamos merendar primeiro? Merendar primeiro, é melhor. Merendar, barriga cheia, barriga vazia, é oficina do diabo, né? É, não, é oficina do diabo, né? Foi isso, como é que tá passando? Agora o Everaldo Pinturas já encerrou aqui, já fez o outro lado, ó. Fez um tio Patinhas aqui, beleza? Esse aqui vai tá no canal dele aqui, como é ele fez esse tio Patinhas, como é ele fez essas caveiras aí, ó. Show de bola, olha aí como é que foi o que ficou agora. Deixa eu ir lá pro outro lado, pra mostrar tudo. Aqui, velho. Tá tranquila? Trabalho executado. Trabalho executado ou Everaldo Pinturas? É o Everaldo Pinturas. Show. Everaldo Pinturas agindo, interagindo. É. Mais uma das minhas aventuras, né? Serviço prestado. Dessa vez que meu amigo volta, né? Amigo de velho tempo, né? Deve ser a pilha da BB, usar a salda verde. Eu me lembro que tu era criança e tu batia aqui. Aí. É o Everaldo Pinturas. Agindo, interagindo. Fui. Show. Tchau. 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 Obrigado.